Aí galera, beleza? Vamos passar aqui pelo túnel do Rodalhau, sentido sul. O túnel aí tem 1730 metros, tá bem comprido, luz acesa e vamos embora. São 8h10 da manhã, hoje é o dia 1º de maio, né? 2015. Sexta-feira, agora pra casa. O túnel aí é grande, a luz no fim do túnel lá, irônico, né? Prontinho, passamos a descarga aí, tio. O carro tá ficando a mijadinha ali, básica. Já estamos aqui no limite Barueri com Santana da Parnaíba, ó lá, ó lá, Castelo Branco que tá aqui 5km, com o Raposo Tavares 14, restos que tem curto vindo. Aqui é só ir reto, ó, ir reto, vai sair lá na restos que tem curto, que vai pra o sul praticamente. Você passar, agora até o final, vai sair lá na Imigrantes, na Xieta, que vai pra litoral qualista. Olha como cresceu, apareceu lá em cima daquele morro, esse tempo aí só tinha umas lona, os caras invadiram ali, ó, já virou um favelão mesmo. Invadiram legal e não tira mais da linha, ó, né? Aí, ano passado, nasce ali que eles invadiram isso aí. Dentro do túnel, já fizeram por casa, barraca. Estão construindo. Aí, no dia, caturou. Já tem luz, já tem água. Cheio de gato, é bom, né? Não paga água, não paga luz, não paga aluguel, não paga terreno, não paga nada. É vida boa. Eu só me lasco, rapaz. Pago água, pago aluguel e caro, hein? Não tem essa chance aí não, viu? Ali não sei, rapaz, olha. Os caras chegam, invadem o terreno, depois colocam as gato em cá, água de luz. Não dá nada. Não dá nada, né? Que pouco governo vai ali, monta uma creche e tá tudo certo. Porra, não me foda o tanto, cara. Trabalho de 18 horas por dia, praticamente. E não tem essa oportunidade, ninguém me dá nada, vai. Ninguém me dá um pacote de leite. O que que derrete não favorecido e derrete não é favorecido, não tem nada? Mas, galera, olha esses paredão aí que vocês estão vendo do lado aí, ó. Isso é pra não fazer barulho, viu? Pra evitar o som do barulho dos caminhões, transporte pras casas que tem do lado aí, as mansões. E aí, pra ter no ar aí o barulho. E pra evitar passar de pedestre e tudo, e... É mais pra barulho mesmo, porque olha a altura, que ela dá uns 4, 5 metros. Aqui, se você pegar pra direita aí, ó, vai pegar Castelo Branco, né, Rodovia? Castelo Branco vai pro interior de São Paulo. Esse dia, não sei quem que perguntou pra mim hoje, ele faz um vídeo mostrando como é que faz pra enxergar em São Paulo, onde passa o dedo. É, tem vários caminhos. O cara tem que ver as placas, as placas de cima e tudo ali, ó. Você tem que parar antes, traçar um trajeto, ver no mapa, se informar e tudo ali, ó. Aqui, Castelo Branco, saída. Tem vários caminhos. O Rodoanel, ele faz praticamente a volta pro São Paulo. Então, se você pegar o Rodoanel, você vai ter acesso a vários pontos em São Paulo. É uma lógica. Se você pegou o Rodoanel, você tanto faz sentido sul, sentido norte, sentido leste. Você vai ter vários acessos pra cidade de São Paulo. Se você vem pela Regis ali, você dá de cara com o Rodoanel. Se você pega pra direita, vai ser mais sentido imigrante, direita. Vai sair lá em cima, na Ayrton Senna. Se você pega sentido aqui, a Bandeirantes, a Ianguera. Você também pode entrar pro São Paulo, pela Bandeirantes, pela Ianguera. E assim, os outros caminhos, né? Então, a alça principal pra chegar em São Paulo é o Rodoanel. E ele mesmo, ah, vai ter as plaques pra onde você vai, pra onde você se direciona, né? Mas tem que fazer uma prévia antes, é óbvio, né? Se você não conhece, tem que fazer uma prévia antes. Mas não é complicado, não, é... Só você seguir as plaques aí. Normalmente, o fluxo de caminhão já em si já leva você, direciona você. Aí, saída, as entradas, etc. Passando aqui pelo parquinho aí, ó. O cara com o Iba. Já sempre fazendo uma caminhadinha ali e tal. No segundo anel, eles fizeram com poucas pistas. Depois, de pronto, começaram a fazer mais pistas ainda, porque... Se tornou muito pequeno. Isso aí é o que eu tenho feito no começo, né? Prevendo que o fluxo de veículo que ia ter era grande. Valeu, galera. Bom sexto. Vamos seguindo viagem aí. Olha lá, o Raposo Tavares, Regis, Pitegur, Imigrante, Efieta. É a décima que é só você seguindo ali, não tem muito segredo não. O Rodalhão é o que mais... Se define, lembra? Você chequei São Paulo, saí, etc. Aqui é dividido já de Osasco com Carapicuíba. Faz parte da grande São Paulo, tá praticamente aí, né? São Paulo aqui pertinho. A capital. Hoje é dia 1º de maio de 2015. Já são 8h15 da manhã. Tô indo pra Curitiba. Um abraço, galera. Tudo de bom. Tchau.